Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, galera, seguinte, hoje trago para vocês mais uma gameplay de Arena of Valor, isso mesmo, antes de tudo peço seu apoio, deixe seu joinha aqui abaixo e se for novo no canal, clique no botãozinho aqui de inscrever-se e ative as notificações no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo, assim você não vai perder nenhum vídeo novo aqui do canal e só lembrando que aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal, inclusive nossa página no Facebook, Twitter e nosso grupo lá no Facebook, vamos tentar bater mil joinhas no vídeo hoje, agora chega de enrolação e vamos direto procurar uma partida, beleza galerinha, já encontramos aqui uma partida, então vamos aceitar, só resta eu aceitar, olha só, já todo mundo está aqui colado, o cara é muito rápido para encontrar uma partida nesse jogo, já vamos selecionar aqui o herói dessa vez, deixa eu ver, bacana, um mago bacana, vamos selecionar aqui esse suporte, gostei muito dele e tem uma skin também já aqui, mas eu ainda não tenho grana para conseguir essa skin esse vídeo é um oferecimento da loja Gearbest, na Gearbest você encontra roteadores da D-Link com 4 antenas top de linha por apenas 34 dólares, link na descrição beleza moleque, beleza moleque, a partida aqui já começou, vamos pegar o primeiro item, vamos embora cara, vamos jogar lá no boot dessa vez, serei o suporte da equipe vamos aguardar aqui, até que nossa DC, ah cara, vai dual mid, olha a trollagem quando você está jogando no início cara, a maioria dos jogadores também são novatos e não entendem bem do game, tem dois lá no mid, isso não vai dar muito certo cara, não vai dar muito certo vou ficar agora aqui sozinho no boot e eu estou com um suporte, vamos tentar fazer alguma coisa vamos lá, vamos farmar aqui né ataca a longa distância, ah ataca sim, deixa eu ver perto, não, é longa distância mesmo, ele não tem ataque próximo, ataque é o mesmo, eu pensei que mudava, quando ficava perto ali ela bateu com o cajado na nuca do cara até lascar então vamos farmar aqui, aguardar teu adversário avançar, até agora não chegou por aqui já conseguimos o nível 2 e a segunda skill já está disponível, tem que tomar cuidado olha, está se aproximando ali, é um mago, o adversário vamos jogar aqui essa nossa primeira skill ó, causa um instan, bacana, esse aqui é dano em área não, é cura, olha que bacana a primeira skill dela é uma cura em área, então vai servir tanto para mim como para meus aliados vamos, vamos, e isso apliquei, atordoei o adversário ali, vamos tomar cuidado eu não posso trocar tão fácil assim com ela, porque é um mago, eu sou apenas um suporte então é melhor tomar cuidado e atacar com cautela e errei a skill agora sim tem que ter cautela ah, ela quer agressivar, então eu vou agressivar, filha eu tenho cura aqui vamos desviar do golpe dela e acertar o meu dessa vez, né vamos atordoar e fugiu, fugiu, quando ela viu que o negócio estava dando ruim, ela recuou minha equipe já conseguiu duas eliminações ali e vamos tentar conseguir uma eliminação aqui também fechei uma armadura vamos farmar rápido aqui, filho o mid lá está um pouquinho complicado agora vamos ver como é que está esse mid aqui, tem dois lá vamos avançar aqui, eu ia pegar essa sentinela ali vamos só atordoar o adversário e tentar causar um bom dano um contra um ah, fugiu, fugiu, covarde seu covarde será que devo ir para a base, cara? eu acho que é uma boa hora, hein os adversários podem vir aqui estou com a vida baixa e vai dar muito ruim ainda não tenho um ultimate vamos só pressionar aqui porque eu acho que ele foi para a base também já que assim vamos tentar causar um dano na torre dele ultimate está aqui e vamos lá, vamos tentar causar um dano nessa torre é o máximo que dá vamos fugir agora e está na hora de voltar ir para a base e recuperar essa vida preciso fazer isso antes que eu sofra um gank aqui vai complicar muito a minha situação beleza, já estamos na base já recuperei a vida e vamos voltar para o boot, cara está bem complicado lá estou sozinho estou jogando com um herói que é um suporte na verdade mas tem que ser o ADC olha só, dupla eliminação ali do nosso mid, está jogando muito bem e rapaz, um aliado acabou morrendo agora nossa equipa ainda está vencendo de 5 a 2 porém não levamos nenhum objetivo na verdade nosso objetivo é que está sendo focado lá no top agora tem dois adversários lá eu não posso sair daqui para ir lá porque estou sozinho no boot então tenho que permanecer aqui vamos só farmar e tentar levar a torre do adversário vamos, vamos farmar rápido, filho eu ainda não sei o que essa ultimate essa minha heroína faz então vamos aguardar aí para testar não vou utilizar agora para não gastar minha energia tudo bem, conseguimos aqui farmar tranquilo agora vamos tentar levar essa torre está quase, hein quase na metade na verdade recua olha o ataque do adversário aí chegando mas como foi esse ataque a longa distância, filho não vi ninguém ali a menos que tenha sido o jungle, não sei vamos recuperar aí um pouco dessa vida a vantagem de ser um suporte é isso aí, filho vamos tentar permanecer aí com a vida cheia 10 segundos para recarregar a primeira skill que recupera a vida está quase, hein vou pegar essa porção atrás da torre antes que ela caia opa, corre, Jeff corre quase que fui eliminado cara, que mole ideia ali debaixo da torre fui pegar a porção não percebi que as tropas já tinham sido eliminadas e quase que morro para uma torre cara, perdemos uma torre acabamos perdendo o mid ali eu não sei como está cheio de herói ali de aliados meu no mid e acabaram perdendo o mid mesmo assim eu não vou sair do boot ainda tenho que permanecer lá e levar essa torre também daqui a pouco eu vou lá no mid ajudar porque não posso abandonar o boot antes de levar essa torre e avançar minhas tropas assim que eu avançar as tropas é que eu poderei ir até o mid para poder ajudar a minha equipe a torre do adversário já está quase caindo então vamos permanecer por aqui será que essa primeira skill causa dano também nos minhas ah, causa um bom dano ali não é tanto, mas pelo menos atordoa eles lendário, olha o louco nosso aliado ali está lendário está matando demais agora, olha esse ataque eu tenho certeza que esse ataque aqui é para toda a equipe é aquele tipo de herói que papaquiu vamos recuperar a vida aqui que já está baixa acho que tenho que maximizar essa skill aqui vou melhorar ela tudo bem conseguimos levar uma torre lá no top primeira torre caiu e agora a segunda vai cair que já está com a vida aqui bem baixinha e vou derrubá-la agora caiu tudo bem, agora sim vamos só avançar aqui as tropas para que eu possa ajudar no mid ali eu vou ter que ir logo vamos lá, estou indo no mid lá porque a situação está um pouco complicada o cara que está fedado da minha equipe conseguiu mais uma eliminação o moleque está carregando o menino grande, rapaz vou voltar aqui olha o tamanho desse bicho, rapaz é, não é pequeno não é demônio das trevas e aqui no outro lado no outro lado tem tem um capeta voador vamos pegar essa bota aqui para que eu possa me movimentar com mais facilidade e vamos lá tentar ajudar a equipe agora opa atordou a jefe isso conseguimos aqui uma eliminação agora está na hora de finalmente levar essa torre do mid opa a maga aqui abateu apenas dê assistência é meu papel então não vou reclamar não o ultimate está aqui vamos utilizar e o louco bacana, bacana abaixei aqui um pouco o volume opa volta jefe volta sai debaixo da torre eu fui andando para debaixo da torre estou louco fui abaixar o volume aqui quase que me mata eu não sei se o volume está interferindo aí na qualidade da gravação eu não configurei bem ainda o áudio aqui então é melhor tomar cuidado vamos curar aqui enquanto ataca essa torre e agora mete o pé jefe mete o pé aqui o bicho está vindo ali e está vindo brabo eita conseguimos recuar tudo bem já estou quase com minha primeira skill aqui para recuperar a vida mais uma vez vou recuperar e vou continuar permanecer aqui no mid para tentar levar aquela outra torre ali que está quase sendo derrubada opa espera aí que está rolando alguma coisa aqui errei a skill deu ruim deu ruim demais corre Zé corre Zé vou recuperar nossas vidas aqui fica aí fica aí recuperar a vida calma tudo bem agora vamos lá ajudar a equipe tem um adversário ali na jungle foi eliminado boa time linda hein agora aquela segunda torre do mid vai cair quando isso acontecer voltarei para meu boot porque tem ainda uma torre ali é a mais em relação às outras lanes calma aí espera a tropa o cara nem esperou a tropa e levou está fedadão hein fi eu vou deixar minha equipe pressionando o mid e vou avançar minhas tropas no boot para que a gente possa levar as torres de todas as lanes assim a vitória vai ficar encaminhada vamos melhorar mais uma vez aqui nossa habilidade de cura não vou atacar essa parada não que bicho é tanque demais vamos avançar essas tropas aqui rapidão me curar também aqui um pouco tripla eliminação o cara está carregando o jogo hein ah mas agora ele foi eliminado é rapaz agora complicou né fi mas em compensação um aliado conseguiu vingá-lo então tá beleza vamos só continuar aqui no boot e tentar levar aquela torre assim vamos ficar com o campo ainda maior estamos pressionando bastante então tenho que continuar pressionando por aqui também vamos lá vamos farmar rápido aqui quer dizer tentar farmar rápido né minha heroína não causa tanto dano assim opa olha só o adversário avançando puxa o carro Jeff puxa o carro fião vamos curar aqui eu não vou voltar para a base agora eu vou comprar esse anel aqui e eu vou permanecer por aqui acho que o adversário já deve ter recuado e eu vou continuar farmando só aguardar até que minha tropa avance enquanto isso eu já vou farmando aqui não ele está por aqui melhor tomar cuidado olha ele aqui chegou brutão mas eu sou um suporte eu posso me curar e ajudar meu aliado e ainda causar atordoamento em você errei o atordoamento não aceitei cara olha lá é só eliminar agora minha skill de cura está quase pronta e está aí minha primeira eliminação finalmente estou começando a ter um pouquinho mais de dano agora e com a ajuda do tanque desse Olaf o cara parece muito Olaf deu para a gente adiantar um pouquinho isso aqui ele também tem um atordoamento ali então acho que o atordoamento foi dele na verdade não meu naquela hora acho que eu acabei errando mesmo não tenho certeza minha equipe está vencendo bonito olha a tripla eliminação vamos usar aqui a cura eu sei que minha mana está baixa mas cara eu tenho que recuperar essa vida tudo bem agora vamos levar essa torre que está quase caindo vai cair agora e os inimigos se renderam a vitória ficou por conta da minha equipe foi uma grande vitória foi um jogo um pouquinho torto selecionei que eu iria jogar com um suporte mas não foi ninguém para o boot porque geralmente o suporte fica lá no boot como não teve ninguém no boot eu precisei permanecer lá para segurar ou aquela maga iria ter levado tudo cara iria levar as torres tudo tive que permanecer lá mas até que eu não joguei mal consegui apenas uma eliminação porém dei 5 assistências ali que acabou ajudando bastante a equipe e acabamos vencendo de 33 a 8 então é isso jovens eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa gameplay desse vídeo não se esqueça de avaliar esse vídeo clicando no joinha no gostei se for novo no canal já sabe clica aqui abaixo no botão de inscrever se ativa as notificações para receber futuros vídeos e aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal e só lembrando que segunda quarta e sexta-feira sempre meio dia e meia tem vídeo novo aqui no canal então mesmo que você não receba notificação corre aqui porque terá vídeo novo e é o sábado 9 e meia da noite e tem live aqui no canal então conto com a sua presença então é isso jovens até a próxima e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau